Todos vocês já sabem que o vizinho é um cara muito perigoso e também muito forte Mas, será que ele realmente não tem medo de nada? Porque hoje, galera, eu irei levar o vizinho para a Fundação SCP Eu vou colocar ele de frente ao SCP-096 Shy Guy E aí, será que o vizinho vai aguentar a pressão do Shy Guy correndo atrás dele? Bom, se vocês quiserem saber, venha comigo Galera, já estamos aqui na Fundação SCP Eu estou aqui com a minha roupite aqui de cientista da Fundação Só que antes de tudo, antes de começarmos a nossa experiência de hoje Eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E também, deixe seu like Porque o seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dessas experiências Porque aí sim, eu trago mais experiências com essas, beleza? E também esse arroba na minha facecam É o arroba do meu Instagram Ou seja, me siga lá Se vocês quiserem ver algumas fotinhas minhas muito bonitas, beleza? Então, hoje eu trouxe alguém um pouco diferente aqui para a Fundação SCP Eu trouxe aqui, ó O vizinho Fala aí, vizinho E aí, truque? O que é que tem eu? É... Você está preparado para conhecer umas criaturas do mal? Ah, é sempre bom, né? Procurar um bicho de estimação novo para mim Peraí, bicho de estimação... Você deve ficar um maluco, né? Não É bom que evite as crianças indo para o meu quintal Para dentro da minha casa e coisas assim Ok, mas e se esse bicho te atacar? Não vai me atacar, não Fique tranquilo Eu sempre ser pior do que eles Ah, então nós iremos descobrir hoje Então, ó Vamos aqui entrar dentro da Fundação Vem cá, vem cá Opa Ó, seguinte A sala de experimentos está logo ali na frente Então toma cuidado Que possa ser que você veja algum SCP pelo caminho e tudo mais Se você ver, é só correr Ou gritar em mobilidade É só... É... Eu sei que é SCP quando o bicho é feio, né? Aham, sim Ai, SCP, SCP Bate nele, bate nele Você está brincando com a minha cara? Não Porque sua cara é feia demais para se brincar O quê? Olha só o dança desse cara Eu chamo ele para me acompanhar em um vídeo E ele fica zoando Com a minha feiura Claro, você me tirou da minha casa Para vir num negócio de criaturas feias Sendo que você já é uma criatura feia Olha, eu estou te ajudando a escolher o seu animal de estimação É por isso que eu ainda não acabei com a tua raça, né? É, sim Claro, claro, sim Mas olha Seguinte, vizinho Nós já estamos aqui Na sala de experimentos da Fundação SCP E olha só isso aqui Tem uma sala enorme para nós colocarmos vários SCPs aqui Então toma bastante cuidado, hein? Uhum, tem que ter cuidado para não cair Ai Ô, seu Zé Ruela E eu... Você acha graça nisso? Sim Ok, ok, ok Olha, seguinte Para nos proteger Aqui em algum lugar Deve ter Armas Aqui Tem armas Armas Alien De Se não me engano Isso aqui é o quê? Blaster É É um blaster Uhum Armas de blaster Olha isso aqui, ó É muito Interessante Ah, e o Sônico Boom Mas sabe Um Um homem de verdade é aquele que vem preparado para qualquer situação Então não preciso disso aqui não Porque eu já trouxe meu 38 Mas Mas Querido vizinho Então Creio que você não sabe Mas essa arma aqui é bem mais poderosa do que essa Eu trouxe meu 38 Ok, ok, ok Tudo bem Já que você quer apostar nessa daí Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar Começar aqui, ó Pelo Por dois SCPs Eu tô aqui, ó Com o SCP O Senhor Peixe Mr. Fish Que é o 527 E também Tô com o SCP 2396 Qual você quer ver primeiro? Hum Eu quero ver esse Senhor Peixe aí Ah, Senhor Peixe Cuidado, hein Ele é muito perigoso Ou muito fofinho Olha a cara dele Ele tem cara de peixe É Faz sentido, né? Ele é o Senhor Peixe É, 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 é Você tem razão Mas olha Aqui é a outra SCP É uma SCP mulher É o quê? SCP 2396 Eu não sei o que ela faz Galera Se vocês souberem Quais são as habilidades Dessa SCP E também a do Senhor Peixe Mandem aí nos comentários Que eu quero saber muito Beleza? Então, bate nela aí pra ver Bater nela? Tá bom Eita Ué O que é isso? É um doce? Era um doce Hum, se ela Entrou pra bala Será que ela resiste A bala? O quê? O que é isso? Valeu Que? Olha, agora sobrou Seis balas aqui Pega três pra você E três pra mim Valeu Uh Beleza, beleza Mas olha, vizinho Bom, nós vimos aqui Que pelo menos Esses SCPs Que nós acabamos de enfrentar Isso não é tão Forte assim Não é não? A gente ainda não viu Do peixe Ah, é, né? Atira no peixe aí Deixa eu ver Ele droppou Ele droppou o peixe Faz sentido Faz mesmo Faz mesmo, cara Beleza Olha Então vamos continuar aqui Eu tenho um SCP 860 Traço 2 E também tenho um SCP Ok Tenho 006 Traço J Hum Vamos ver aqui Esse primeiro O 006 Beleza? Vamos colocar ele aqui O que é isso? Ai Ai O que é isso? Atira, atira, atira Mas o que é isso? Atira neles O que que era isso? Você que vai me dizer Você que é o cientista de SCP Ah Eu não faço ideia do que é Ai Por que você tá me dando tiro? Por nos botar em perigo De uma coisa que nem você sabe o que é É claro Ó A maioria dos SCPs aqui Eu não vou fazer a mínima do que eles são O que? Eu hein Então vamos ver aqui O 860 Ó o 860 Uh Deixa eu ver Isso daqui é interessante, hein Olha ele não ataca Vou botar pra dentro de casa O que? Botar pra dentro É, ok, ok Galera, tá confirmado O vizinho é maluco Olha só Ai Não posso nem querer me proteger Que o cara me chama de maluco É claro Você é maluco Bate nele aí Ih, rapaz Ele nem ataca Né Deixa eu atacar aqui, ó Eita Será que ele é muito poderoso? Já não gostei O bicho que era menor que ele Atacava e esse daí não Eita Mas ele é muito poderoso Você viu A trabalheira que foi Pra derrotar ele É Mas do que vai adiantar Se ele não ataca as crianças? É, é, é Pior que eu acho que você tem Um pouquinho de razão Pera aí Não, não, não Você não tem nada de razão Não é pra nenhum SCP Atacar crianças aqui não Zé Ruela Ai, o que foi? É sim Tô aqui pra ir Ah Ah, sim, sim É Quero ver Se você for pegar os SCPs Pra atacar crianças E você acabar encontrando Um dos SCPs mais famosos Que tem aqui Que na verdade É uma menina Uma menininha Muito novinha Que no caso Ela consegue controlar Os SCPs Ah Tá certo Eu dou um tiro nela Três oitão O que? Ah Ok Sei Sei Tá duvidando Três oitão Ai Não, não Tô duvidando de nada Tá bom Olha Mas agora Vamos testar os próximos Eu tenho aqui Um dos primeiros SCPs Que em vez do 006 É o 008 Beleza? Vamos colocar ele aqui É a instância Eita Parece um zumbi Não parece? É Parece um zumbi Mas por que um zumbi? Zumbi com Harold Brian Ele não faz nada? Nada E tem o 1499 Traço Eu hein É um zumbi mesmo Isso daqui é o que? É Isso aqui É um bolo de carne Ambulante Não gosto de bolo de carne O que? Por que você não gosta? Você não gosta de bolo de carne Como assim? O vizinho não gosta de bolo de carne Claro que não Não gosto de bolo de carne É isso aí Uma coisa que eu não gosto É de bolo de carne Ambulante Não bolo de carne normal Mas se você gosta de bolo de carne Você deveria gostar de bolo de carne Ambulante Porque ele iria até você Não Mas é que Não quando bolo de carne Ele parece que vai te atacar É feio? E ele te atacou? Não Porque eu não deixei Então não é um bolo ambulante Que vai te atacar Aham Ok Mas olha Você vai colocar os próximos SCPs Me fala aí Quais os SCPs Você me chama aqui E ainda quer que eu faça trabalho Claro, ué É a sua função Vou colocar no teu lado Não Mas tem que colocar lá do outro lado Anda, anda, anda Ah Vem também Tá bom Vou ficar aqui Vai lá, vai lá, vai lá Não Desce você também Ai, ai, ai Ai, ai Tá bom, tá bom, tá bom Eu, hein Tá, tô preparado Pode colocar o SCP Tá bom Vou colocar esse 038 clone Clone Ih, é a sua cara Peraí Não tem nada a ver com a minha cara A minha cara tá bonitinha agora Olha só Não tem nada a ver comigo Voltei É Zé Bocó mesmo Zé Bocó não tem nada a ver comigo Seu Zé Ruela Tenta bater nele aí Pra ver se ele se transforma em você Que Não, ele não transforma em mim não E se eu botar outro Nada Eita Que isso Ele pulou Olha isso Mas o que Cadê ele Eita Você viu Eita Ok, ok, ok De qualquer maneira Coloca o próximo SCP Tudo bem Esse daqui é o 1424 Pets 1424 Pets Eita Ai, que fofinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu, hein É, eu acho que esse SCP aqui é um pouco perigoso E se nós bateria Interessante E se nós atiramos nele Você matou o Doguinho E ele tava matando a gente Não tava nada Só se nós chegássemos perto dele Tá bom Exato Meu, hein Esse vizinho tá ficando maluco, galera Maluco Ai Você me chamou pra a fundação Cheio de monstros E eu tô maluco É claro Você tá ficando doidão, vizinho Zé Ruel Eu nada Mas olha Eu tenho aqui Outros Três SCPs Eu vou pegar até esse daqui E aí é bom que nós já colocamos Todos eles juntos, ó Tem quatro SCPs Você vai pegar um aqui Pega aqui, ó Pega esse daqui E pega esse daqui E eu vou colocar esse daqui, ó Esse aqui é o Periódic Gollens O SCP 2300-50 Isso é um SCP? É, então É... Me explica uma coisa Isso aqui era pra ser um SCPzinho Por que raios Bonecos de Lego são os SCP? Eu não sei Só sei que ele voa Olha ele Será que ele morre? E ele morre É, eles morrem em tiro de três oitão Fácil, fácil Ok, coloca o seu aí Ué, eles vão Ai, meu Deus do céu Coloca o seu Então eu vou colocar esse Animated Clown Dummy 492 Que? Que que é isso? A cola é? Sério? Olha só Você só traz Você só traz SCPs idiotas aqui Não Você diz que teriam SCPs perigosos Poderosos Não Mas olha só Levou um tiro De três oitão Você matou o SCP Três oitão Três oitão Então vamos ver Meu três oitão devia ser um SCP Ele é mais perigoso Não Esse aqui agora Esse aqui é o Everest Ah, que legal São os zumbis do Monte Everest É Que ficam deitados É, é Olha Eu tenho uma sugestão Desse SCP Esse SCP Eu acho que é pessoas Que foram tentar escalar O Monte Everest E acabaram ficando por lá E congelando Até a morte E aí Que? Que que adianta subir o Everest E ser um três oitão Para elas Por quê? Uau, seu Zé Uelo Vai ficar matando meus SCPs Que eu tô colocando Não Ai Tá bom, tá bom Pode matar Tá bom Olha Agora Coloca o seu aí Coloca o seu Tá bom Vou colocar esse daqui Caraca O nome é muito grande Mobile Task Force Delta 14 Winter on the Land Ok Qual o número dele? Até onde eu tô vendo aqui Delta 14 só Ok Então coloca ele aí Ah Não é um SCP Esse aqui é um guarda da Da fundação É sério Que você ia trazer um monte De SCP aqui E trouxe alguém Que não é SCP E claro Ele é um guarda Eita Tá vendo? Ele é um guarda da pesada Seu Zé Uela Aí ó Isso que dá Quando se mexe com um guarda Ele morreu pro meu 3 Ele morreu pro meu 38 E ele não é um SCP Ai tá bom Ui Desculpa Então Olha Seguinte O que nós iremos fazer agora Sobrou Dois últimos SCPs aqui E que eu sugiro aqui Que é os SCPs mais fortes Que tem Que é o SCP-096 O famoso Shy Guy Que inclusive Em todos os vídeos De SCP Eu trago ele aqui Porque ele é o meu favorito E eu também tenho aqui O SCP-682 O difícil de destruir Rápido Difícil de destruir O Shy Guy Não é aquele bichinho Do Mario Bros? Que? Bichão do Mario Bros? Não O bichinho de máscara lá Pequenininho Eu acho que não Por quê? Porque o nome do bichinho De máscara do Mario Bros É o Shy Guy Ah, mas não O Shy Guy Que eu tô falando É esse aqui E tenta não olhar pra ele Tá bom? Se você olhar pra ele O vizinho O vizinho Você tá ficando maluco Se ele acabar se irritando Eu tô falando pra você Ele vai acabar se irritando O bicho mais recelada desse aqui Mó feião Parece você O quê? Ele não é mais feio Olha só O tacho desse cara Olha É, você é mais feio Que ele aí Ainda tá com a mão na cara Vizinho Tá com medinho Vizinho Tá com medinho Não, não, não Você tá ficando maluco Você não tá Vou dar um tiro nele Você não é opção Do que você fez, ô vizinho Você acabou Deixando o Shy Guy Meio construtido Agora ele vai te atacar Ó, feliz sentimento do bichinho Ó, coitadinho Vai fazer o quê, hein? Ele tá ficando maluco Bobão Bobão, bobão, bobão Bobão, bobão Bobão, bobão Ele tá gritando Vizinho Vizinho Vadão, bobão Eu tô falando Tô falando O Shy Guy é perigoso Para ele Para ele Para ele Para ele Não tem como parar ele Não tem como parar ele Tô falando Você é o cara do SCP Para ele O réptil vai atacar ele É só você ficar parado O réptil não tá atacando Entra pra dentro da porta Tô tentando Ele tá quebrando o vidro, o que vai adiantar? Vem pra cá, vizinho, corre, corre Eles tão brigando, eles tão brigando Corre, vizinho, corre, corre Corre, 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 tô tentando parar ele Tô tentando parar ele Entra, entra Mas o que adianta fechar a porta? Olha o vidro Meu Deus Eita Ali, o SCP réptil tá atacando o Shy Guy Aí dopei, né Olha o tamanhão que tá O SCP réptil Meu Deus, vou colocar milhares de Shy Guy agora E aí, você quer olhar pra eles aí, meu vizinho? Ah, ele subiu Eu tô falando Eu tô falando Olha aqui, ó Tem vários Shy Guys E eles estão ficando malucos Então, galera Antes que eu morra Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem o próximo vídeo É só vocês mandarem aí nos comentários Que com toda certeza Eu irei trazer para vocês Olha o tanto de Shy Guy Que começou a enlouquecer Até o próximo vídeo, hein Tchau 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 Tchau